Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, a hora que estiver assistindo o vídeo. O carro de hoje é o Chevrolet Camaro SS, em visão interna, com motor V8 6.2 Small Block da GM americana de terceira geração, com bloco e cabeçote de alumínio e comando de válvula no bloco acionado por vareta, e o comando é variável por curiosidade. Gera 58.1 kgfm 4.600 e 432 cv a 5.900. Motor, dianteiro e tração traseira. Vocês vão ver o Clementinho trabalhar, o Clementinho gosta. Olha a traseirada que ele vai dar, vocês não viram no interno. Opa, olha o Clementinho aí, no externo, vocês não viram no externo. O painel é bonito, bem acabado, eu não considero o Camaro mal acabado, embora, lógico que o Audi e BMW 200 mil melhores acabado. Aí isso não é problema quando você tem um V8 na frente, e o acabamento dele é bom. E muita gente implica com o atual, o 2014, com o volante de Cruze, mas eu não implico. E esse modelo... Opa, ali que foi o 233. Olha a traseirada que ele deu. Opa, olha uma traseirada. É, as curiosidades da série de ar me lembram o Cruze, né? Mas tudo bem, sinta o ronco do V8. Traseirada que ele dá, é forte. Esse V8, ronca. Com o total de bordo no centro, com o do Camaro de Verdade. Olha a traseirada que ele deu. Olha a traseirada que ele deu. Bom, vocês podem ver, câmbio manual de seis marchas. Clementinho mexendo o câmbio. Bom, quem encarou o desfiladeiro com a alpina é moleza isso aqui. Olha a traseirada que ele dá. O bom que é o seguinte. Dá a traseirada, pisa a ameaça de anterar. O que acontece é aliviar o pé, aí ele volta no lugar. Isso é bom no Camaro original. E o Camaro preparado até pode render uma boa competição, né? Eu já competi com o Camaro preparado. Numa competição eu não ganhei. Mas não é esse, esse é o original, tá? Bom, se gostou do vídeo, dê like básico e até a próxima. Tchau.